Música Setembro marcou o fim da greve na UFSM e a definição do novo calendário acadêmico. Após 110 dias de greve dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, em reunião extraordinária, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, definiu o calendário de retorno das aulas. Eu acho que a universidade a cada situação da paralisação evolui e acho que desde o começo nós viemos falando que nós devemos dar oportunidade a todos os que fizeram greve, não fizeram greve, tem situações diferenciadas e é essa casa que decide. Eu acho que hoje essa casa foi coerente com tudo que a universidade prega. Ela deu oportunidade a todos os que tiveram situações de excepcionalidade a não prejudicar os alunos e não prejudicar o bom andamento das atividades letivas da universidade. O que nós podemos dizer é que a universidade está apta, tendo condições técnicas e legais, a implementar todas as decisões dos conselhos superiores da universidade.